Música Olá caros cursistas, sejam todos muito bem-vindos. É um enorme prazer estar aqui com todos vocês. Eu sou o professor William Gladysson Alves Torres. Sou engenheiro agrônomo, mestre em produção vegetal e doutorando em produção vegetal pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. E trabalharei junto com vocês a disciplina Solos para o curso técnico em agropecuária. O objetivo desta videoaula é justamente estabelecer um contato inicial com vocês para que vocês me conheçam e conheçam também um pouco mais sobre a disciplina que iremos trabalhar. Conforme iremos ver, a disciplina Solos tem com objetivo mais amplo o desenvolvimento de competências necessárias ao planejamento e exploração do uso racional e econômico do solo. Nós iremos aprender que o solo é um sistema dinâmico, em constante transformação. Iremos compreender o processo de formação dos solos, como reconhecer as principais características físicas, químicas e biológicas dos solos, descrever os principais elementos químicos dos solos, conhecer o comportamento desses elementos do solo, aprender como fazer uma correta amostragem de solos para evitar erros na interpretação dos resultados, conhecer os benefícios da calagem, além do desenvolvimento de outras atividades correlatas. Antes de falar com mais detalhes sobre cada tema que será abordado ao longo da nossa disciplina, é necessário darmos alguns avisos importantes. Ao longo da disciplina, serão disponibilizados para vocês quatro videoaulas explicativas, sendo uma a cada semana. No entanto, as videoaulas serão ministradas pela professora Marcioni Ribeiro de Oliveira, embora seja eu, professor William, responsável pela disciplina. As videoaulas, assim como o caderno didático, aparecerão para vocês com a denominação de conservação dos solos. Com o decorrer da disciplina, iremos perceber que os temas apresentados vão muito além do que contemplar a importante temática de conservação dos solos. Na realidade, serão abordados todo o conteúdo programático conforme a emenda da disciplina solos, que vocês deverão acompanhar também através do caderno didático. Algumas informações sobre distribuição de pontos aparecem na aula 1 da professora Marcioni. Essas informações deverão ser desconsideradas, já que informações referentes à distribuição de pontos da nossa disciplina serão disponibilizadas previamente na nossa sala virtual em ocasião oportuna. Vejamos agora, de forma resumida, os principais assuntos que serão abordados em nossa disciplina no decorrer das nossas atividades. Pois bem, a nossa primeira semana de estudos terá início no dia 8 e terminará no dia 14 de maio de 2017. As páginas a serem consultadas no caderno didático serão da página 1 à página 76. Os objetivos desta aula serão fazer a introdução da disciplina, compreensão do processo de formação dos solos, conhecido também como pedogênese, e os principais agentes envolvidos nesse processo. Caracterização do solo quanto a textura, cor, porosidade, mineralogia e sua importância em termos qualitativos e quantitativos. A segunda semana terá início no dia 15 e terminará no dia 21 de maio de 2017. As páginas a serem consultadas no caderno explicativo serão da página 77 à página 125. Os objetivos desta aula serão conhecer como os solos são agrupados para fins de classificação e melhor compreensão das suas características e manejo. Apresentar a hierarquia de classificação dos solos desenvolvida pelo Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos. A partir da avaliação de atributos morfológicos, físicos, químicos e mineralógicos do perfil que os representam. Apresentar as principais características das seguintes ordens de solos. Na segunda semana, teremos ainda a realização da nossa primeira aula prática, referente a temas já abordados como a forma de fixação do conteúdo ministrado. A terceira semana terá início no dia 22 e terminará no dia 28 de maio de 2017. As páginas a serem consultadas no caderno didático serão da página 126 à página 160. Os objetivos desta aula serão apresentar as principais características das seguintes ordens de solos. Vocês verão que no fim desta aula, nós seremos capazes de descrever, comparar e relacionar as principais características dos solos das ordens estudadas. A quarta e última semana terá início no dia 29 de maio e terminará no dia 4 de junho de 2017. As páginas a serem consultadas no caderno didático serão da página 163 à página 245. Os objetivos desta aula serão Identificar os principais agentes de degradação dos solos. Definir as causas e consequências dos principais agentes de degradação dos solos. Reconhecer as principais práticas de conservação dos solos e suas implicações. Entender os princípios de fertilidade do solo, ocasião essa que falaríamos também sobre a calagem. Na quarta semana, teremos ainda a realização da nossa última aula prática, referente a temas já abordados como forma de fixação do conteúdo ministrado. Estas e outras informações vocês irão encontrar na nossa sala virtual. Por isso, é muito importante que vocês estejam atentos a todas as informações lá contidas, como prazos, calendário e cronogramas de atividades, plano de estudos, dentre outros. Peço-lhe que durante as aulas, durante as videoaulas, vocês estejam munidos de papel e caneta para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns Tira Dúvidas, lembrando que cada dúvida deverá ser postada no fórum pertinente a cada aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de você, cursista, nos estudos e atividades propostas da nossa sala virtual, bem como a realização das atividades práticas. E com isso, encerramos a nossa videoaula de apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham se interessado ainda mais por nossa disciplina. Lembre-se de acessar a sala virtual constantemente, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não esqueçam dos estudos do caderno didático. Por enquanto, ficaremos por aqui. Bons estudos e até a próxima!